Estamos chegando agora no evento de Teófilo Toner, Minas Gerais. Vou mostrar um pouco pra vocês aqui, deste lindo evento, viu? Hoje é o segundo dia, ontem eu fiquei até duas horas da matina e hoje eu não sei até que hora eu vou ficar, viu? O sonzinho já tá rolando já. A pracinha é arrumada, viu? Vê se tem uma praça bonita toda. Esperar o sinal aqui abrir. E aí, dá uma passagem. Ontem que a gente chegou, tem umas barracas aqui, ó. Os pessoal recebendo os motociclistas pra fazer inscrição, pra dar os troféus. Inclusive eu peguei meu troféuzinho, né? Mas hoje não tão aí não. Ó que lugar bonito, viu? A praça muito bonita, viu rapaziada? Aproveitar aí pra você que já é inscrito aí, nesse canal, Souza Nordestino, se inscreva aí. Dê seu like pra fortalecer esse canal, Souza Nordestino. Vale ressaltar que hoje é o último dia do evento, viu rapaziada? Tá aqui as motocas aqui do evento. Mostrando um pouco pra vocês as motocas. Passando aqui de uma por uma pra vocês poderem ver. Pra vocês poderem ver. Suas lábias, viu? Um pouco pro lado. Um pouco de outra. Um pouco. Muita bola viu rapaziada Muita bola viu O evento hoje está prometendo viu Nossa elite aí Um tricípio aqui Olha as barras aí viu Chama atenção aqui a praça viu A praça aqui é muito bonita viu Pense em organização aqui Vamos que vamos rapaziada Pense em organização aqui É rapaziada A chuva está pegada aqui de Teófio Tone Já são Rua da Martina E o povo está aí O povo não abre não rapaziada Aí é o verdadeiro motociclista raiz viu E aí é o povo não abre não rapaziada E aí é o povo não abre não rapaziada